Meninas Meninha, Sofia Alguém vai acordar hoje? Mamãe, eu tô com muito frio e dor no corpo Ué filha, mas você tá bem agadalhada e tá sol E o sol tá batendo bem em você E a Sofia também Tá meio reinentinha Vocês tão bem jururu hoje, né? Eu trouxe o leitinho quentinho E uns biscoitinhos pra vocês Eu acho que tua febre tá alta E a da Sofia também Vamos tomar o leitinho, aí mamãe troca vocês Dá um banho E aí a gente liga pra doutora Cláudia e vê o que ela fala, tá bom? Eu não quero, mamãe Mas filha, tem que tomar um pouquinho Senão vocês vão ficar com fome E aí vai ficar mais doentinha ainda Tá bom Vai custar uma injeção Pronto Já que vocês não querem o biscoitinho Eu vou guardar pra depois, tá bom? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Graças a Deus não é nada sério A Sofia sai lá porque ela tem umas vacininhas atrasadas Mas eu levo ela amanhã Ou qualquer dia desse que a gente for ir pro pediatra fazer uma consultinha Dicotinho em vocês Já você é só uma gripinha por conta da mudança do tempo Que é chuva, nublado, vento Tudo junto e misturado Ainda tem o frio né Então ela recomendou o remedinho Vou pegar pra vocês Acho que é isso É De 12 em 12 horas Vocês vão tomar duas vezes por dia É só três gotinhas Não quero mamãe, é ruim Não é ruim Viu, sai, dentro é docinho Vem cá Vem cá Vem cá Em Obrigado. E bom pessoal, agora eu trouxe as babies aqui pra fora Pra elas tomarem ventinho, sol e não era o caminhão passando E já tá lindo hoje, só que o sol foi embora E bom pessoal, esse foi o vídeo Eu aposto que o sol já volta, porque o sol hoje tá vai e volta, vai e volta, vai e volta Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade E também me siga nas minhas redes sociais que estão aí na tela Beijão pra todos vocês E as babies logo melhor, não precisa se preocupar Beijão e tchau